A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência agradece a presença do deputado Caporizo, que esteve presente conosco aqui. Muito obrigado, deputado Caporizo. Cumprimento também o deputado doutor Maurício, deputado coronel Henrique. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1050, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que cria a medalha Ministro Alisson Paulinelli, destinada a homenagear pessoas e instituições que prestem relevantes serviços à agropecuária. A presidência avocou para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafe cria a medalha Ministro Alisson Paulinelli, destinada a homenagear pessoas e instituições que prestem relevantes serviços à agropecuária. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Agropecuária e Agroindústria. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta Comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise pretende instituir a medalha Ministro Alisson Paulinelli, destinada a conferir o reconhecimento do Governo de Minas Gerais a pessoas e instituições pelos relevantes serviços prestados à agropecuária, ao setor produtivo agrário e ao desenvolvimento sustentável. Como o próprio autor salienta na justificação do projeto, o Ministro Alisson Paulinelli contribuiu significativamente para o desenvolvimento da agropecuária brasileira, razão pela qual é considerado por muitos como o pai da agricultura moderna, o pai do cerrado e o redentor do cerrado brasileiro, responsável direto por sua ocupação e expansão, o que proporcionou alimento para todo o mundo. a Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, apresentou substitutivo para suprimir do projeto de lei partes de sua redação que traziam disposições de cunho administrativo, de iniciativa exclusiva do Governo do Estado. Quanto ao mérito, justificar a criação de uma honraria com o nome de ministro Alisson Alisson Paulinelli para homenagear personalidades, entidades, associações e empresas da agropecuária e das ciências agrárias no Brasil, é tarefa simples, pois o personagem é certamente uma das grandes referências humanas nessa área do conhecimento. Da mesma forma, é dispensável uma descrição biográfica do ministro, posto serem essas informações de amplo domínio público e com fartos registros na internet e nos lugares e instituições em que ele nos honrou com seu trabalho e presença simples e humana. É nos honroso, por si só, termos sido contemporâneos de pessoas da grandeza e do que late, de Alisson Paulinelli, dono de grande sensibilidade voltada para o conhecimento, a sociedade e a economia. Liderou uma verdadeira revolução com base científica na agricultura do Brasil e de todos os países da faixa tropical do planeta, contribuindo decisivamente para a segurança alimentar aqui e no mundo. Para muito além do simples aumento da produção, suas estratégias de desenvolvimento da atividade agrícola impactaram positivamente e sem precedentes os índices de desenvolvimento humano das regiões direta ou indiretamente influenciadas pelas inovações introduzidas por ele no manejo da terra. No meio ambiente, apesar de reconhecermos a fertilidade e a robustez natural do bioma cerrado, capaz de produzir fartamente frutos, madeira e água em condições tão drásticas, a abordagem científica sobre seus solos permitiu ajustes químicos e físicos que tornaram essas áreas disponíveis para a produção de gêneros agrícolas, de alto valor de mercado e de demanda pela sociedade no âmbito nacional e internacional. São exemplos a soja, o milho, a madeira e a celulose, além de toda a variedade de culturas, incluindo o café, que hoje são beneficiadas pelas ciências da agricultura tropical, promovida por Alisson Paulinelli. A frase, a gente já sabe como produzir sem mais desmatamento, repetida por ele em todos os fóruns, reflete a maturidade e a responsabilidade ambiental de que era embaixador. Como professor, secretário de Estado, ministro de governo, presidente de banco público, líder setorial e bom mineiro, o cidadão Alisson Paulinelli nunca se rendeu ao ego e se manteve acessível, afável e brincalhão ao longo de toda a sua jornada na Terra. Também nunca deixou de lado suas metas e seus objetivos, estabelecidos e declarados já na década de 1970. Conquistar a autossuficiência na produção de alimentos, largamente superada. Promover a ocupação racional do centro-oeste brasileiro. Garantir ao mundo que não faltará alimento, não por falta de conhecimento. O reconhecimento internacional por atingir todas essas metas veio em 2006, quando recebeu o World Food Prize, conhecido como Prêmio Nobel da Alimentação, da Fundação Norma Orlaug, pela relevante contribuição para a segurança alimentar mundial. O site da entidade explica a razão do reconhecimento. Antes do trabalho de Paulinelli, o Brasil precisava importar a maior parte de seus alimentos. Mas, nas décadas após o desenvolvimento de seu plano de produção agrícola para a região do Cerrado, o Brasil se tornou um exportador de alimentos. Alisson Paulinelli ainda abraçou integralmente a filosofia da produção agrícola com sustentabilidade. Destaca-se o trabalho demonstrativo que empreendeu como empresário rural, nas últimas décadas de vida, na Fazenda Bela Vista, de sua propriedade, em Baldim, região central de Minas, e sob o domínio do Cerrado. Na aplicação da ciência para a produção de água, empreendeu uma rede planejada de barraginhas, bacias de contenção de águas pluviais, que triplicou a vazão de água dos cursos d'água da propriedade, e aumentou o fluxo das respectivas bacias hidrográficas. Aplicou, de forma otimizada, o excedente hídrico em sistemas de integração lavoura-pecuária-florestas, de alta rentabilidade econômica, sintetizando na prática toda uma vida de acúmulo de conhecimento e vivência na agropecuária. Como último ato, carregou por todo o planeta a bandeira da substituição dos adubos e defensivos agrícolas químicos pela gama multivariada de bioinsumos, produtos derivados da aplicação da ciência sobre o conhecimento experimental da agroecologia, temática da qual se tornou embaixador. Assim, consignamos nosso apoio à proposição em análise e aguardamos a efetivação dessa merecida premiação. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei, número 1050 de 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão, em votação, o parecer, para encaminhar com a palavra o deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, deputado Raul Belém, deputado doutor Maurício, inicialmente, parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes por essa iniciativa e o deputado Raul Belém pelo brilhante parecer. É só para reforçar a necessidade dessa Casa do Povo de Minas Gerais honrar sempre o nome de mineiro tão ilustre, pessoa que realmente marcou a história do Brasil, e deixar registrado aqui, às vezes, pequenos detalhes da biografia dessa lenda chamada Alisson Paulinelli. O ministro, nosso eterno ministro Alisson Paulinelli, em 1971, com 35 anos de idade, foi nomeado secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele era o nosso secretário da CEAPA, função que exerceu com maestria, o que o colocou em condições de 1974, com 38 anos de idade, esse engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Lavras, ser nomeado pelo nosso presidente Ernesto Geisel, o general Geisel, ministro da Agricultura. Durante cinco anos, os cinco anos do governo do general Geisel, ele modernizou a nossa Embrapa, ele foi realmente a mola propulsora e aquele que teve coragem de implementar na empresa brasileira de pesquisa agropecuária, aquilo que hoje possibilitou que o Brasil deixasse de ser importador de alimentos para ser um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. A sua coragem alicerçada no seu espírito público, mas, principalmente, no seu conhecimento científico. Então, fica aqui, senhor presidente, deputado doutor Maurício, eu que tenho muita honra de ser um veterano do Exército Brasileiro, das Forças Armadas. Outro dia, quando, do falecimento do ministro Alisson Paulinelli, eu vi uma manifestação dos partidos de esquerda condenando homenagens a um ministro da ditadura militar. Então, nós não podemos fazer a leitura da história com o olhar de hoje, com o olhar de ideologia política, apagando o passado de homens que construíram efetivamente a nossa história. Então, na coragem do nosso presidente Ernesto Geisel, ao indicar esse jovem mineiro para ministro da Agricultura, ele estava transformando definitivamente a história da nossa agricultura, por uma decisão de governo, por uma decisão corajosa de indicar um técnico, que naquele momento, o então Alisson Paulinelli, tinha sido somente secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, sem nunca ter exercido nenhum cargo político. Fato que ocorreu posteriormente, quando foi eleito deputado federal, constituinte. de saber que, já naquela época, o nosso governo federal tinha um olhar de indicação de ministros com capacidade técnica. E isso faz muita falta. Hoje nós temos uma indicação política no atual desgoverno federal e nós estamos sentindo isso nos resultados desse ano catastrófico para nossa agropecuária, esse ano de 2023, que é um ano que não deveria ter existido na nossa agropecuária no âmbito federal e no âmbito estadual. O que temos hoje na nossa agricultura e na nossa pecuária é colher aquilo que foi plantado em 2022. Mas nós estamos muito preocupados, muito atentos com o que será da nossa agricultura nos próximos anos. Justamente pela falta de coragem, de indicação de um ministro com capacidade técnica para gerir essa pasta tão importante como foi gerida pelo nosso eterno ministro, Alisson Paulinelli, na gestão do general Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. Portanto, eu encaminho o voto sim a esse projeto de lei que faz justiça a esse nosso eterno ministro, o mineiro Alisson Paulinelli. Devolvo a palavra, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Pela ordem. Pela ordem, passo a palavra ao deputado doutor Maurício. Caríssimo novo colega, Raul Belen, deputado coronel Henrique, realmente meu voto é sim, mas eu queria justificar. A Alisson Paulinelli é um ícone da agropecuária, agroindústria brasileira. Realmente ele mudou o destino da agronomia no Brasil. Nós temos, eu assisti na época com os próprios olhos, quando eu começava a trabalhar com, na agropecuária, na agroindústria, na agronegócio, quando eu adquiri sítios de café, mexia com pecuária leiteira, com pecuária plantias de batata. Então, a nossa região é mais região de batata, de café, de leite. E eu percebi também os avanços astronômicos que os ideais de Alisson Paulinelli trouxeram para nós. Começamos, então, naquela época, a correção das terras astas. Começamos as calagens das terras, a calcalhamento. E o ministro, então, veio nos ensinando a lidar com a terra, especialmente terras que não eram muito produtivas, terras astas, terras com pouca fertilidade. Então, o ministro nos deu uma aula, nos ensinou a trabalhar, de fato, de uma maneira técnica, inteligente com a terra, especialmente a terra do Cerrado. E, como disse o coronel Henrique, o Brasil hoje se tornou o maior produtor de grãos do mundo, muito graças a esse mineiro de bambuí, mineiro da gema, que nos honra muito em falar o nome dele. Essa medalha criada que o deputado Carlos Arantes está criando aqui, eu acho também fundamental, porque ela vai homenagear pessoas que fizeram sucesso, pessoas e instituições que estão prestando relevantes serviços à nossa agroindústria e agronomia. Então, eu não poderia me abster da palavra, especialmente porque Alisson Paulinelli foi um ícone da nossa agronomia brasileira e o responsável por esse avanço astronômico, o fato do Brasil alimentar um terço do mundo. Eu acho que é muito graças ao trabalho de Alisson Paulinelli, nosso conterrâneo, nós temos que honrar sempre. E também nós temos que relembrar das nossas últimas falas. Na última fala que eu fiz aqui, que era sobre leite, o descaso com a produção leiteira no Brasil, algum colega, não lembro qual, me disse que não adiantava nós ficarmos falando, tinha que ter ação do governo federal. Mas eu disse que não, que a nossa arma seria a fala. Quanto mais nós falássemos, mais alguém ia ouvir. Se o governo não ouvir, não mudar, quem sabe nós mudamos o voto das pessoas lá na frente. Mas eu, a semana passada, assisti a uma palestra, uma entrevista do ministro da agricultura, lá em Brasília, dizendo que realmente, da agropecuária, o ministro dizendo que realmente entendeu que o leite está indo à banca rota, a pessoal da pecuária está quebrando, está parando de produzir, o desemprego vai ser enorme, muitas fazendas pararam já de produzir leite, justamente pela importação muito forte que está vindo de Uruguai e de Argentina, e leite que está vindo lá da Europa e entra aqui no Brasil sem imposto, porque aqui é Mercosul. Então, e leite que está sendo subsidiado lá na Argentina e no Uruguai. Ele disse que entendeu e que iria proibir a importação, qualquer tipo de importação de leite, especialmente o leite que vem aqui em Pox, está sendo hidratado aqui no Brasil, é um leite de péssima qualidade. E disse mais, que todo o projeto, ou para a escola, para qualquer entidade que tivesse destinação de leite, que ele ia obrigar que o leite fosse brasileiro, não pudesse ninguém usar esse leite importado. Então, parece que eles estão ouvindo a nossa fala, tomara que o governo maior lá em Brasília perceba isso que ele está fazendo com o agronegócio, com a agroindústria, com pecuária, destruindo a nossa produção, porque importando produtos mais baratos que o nosso e subsidiados, que é o famoso dumping, isso é proibido por lei. Então, nós estamos falando bastante e parece que eles estão ouvindo, tomara, como diz o coronel Henriquez, coloque isso no papel, que não fique só em falácia. E, para encerrar, então, mais uma vez, parabenizar o deputado Arantes por esse requerimento e parabenizar aqui a fala do deputado Raul Belém. Falou muito bem, falou do Alisson Paulinelli, que é realmente uma figura ímpar na política mineira. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Eu cumprimento vossa excelência, juntamente com o deputado coronel Henrique, pela contribuição de vossas excelências aí nesse projeto extremamente importante de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que trata nosso eterno ministro Alisson Paulinelli. Recentemente foi incluído no dicionário a palavra Pelé. Eu nunca fiz o uso ainda dessa palavra nos termos corretos. Eu gostaria de ler aqui o significado da palavra Pelé pelo dicionário. Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem, em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou a ninguém. Assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior atleta de todos os tempos. Excepcional, incomparável, único. Então, Alisson Paulinelli é o Pelé da agricultura. Deputado, com a palavra, deputado doutor Maurício. Eu até é o seguinte, estive em Três Corações há pouco tempo, visitando a casa onde nasceu o Pelé, onde viveu o Pelé nos primeiros anos de vida. E, realmente, essa semana, com um empate com a Venezuela, da seleção brasileira. E, com a derrota ontem para o Uruguai, realmente, nós sentimos muita saudade do Pelé, está fazendo muita falta para nós. É isso aí. Obrigado, deputado doutor Maurício. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei número 1576, de 2020, no segundo turno, de autoria do deputado Duarte Bechir, que confere ao município de Maria da Fé o título de Capital Estadual do Azeite Extra Virgem. Indago ao relator, deputado Coronel Henrique, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra, o deputado Coronel Henrique. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 1576, de 2020, de autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe busca conferir ao município de Maria da Fé o título de Capital Estadual do Azeite Extra Virgem. Aprovado no primeiro turno, na forma original, retorna agora o projeto a esta comissão para dela receber o parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Devido à semelhança de objeto, foi anexada a proposição, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei número 3.759, que confere ao município de Maria da Fé o título de Capital Mineira das Oliveiras e a reconhece como a Cidade das Oliveiras. Vamos ao parecer. O projeto em análise pretende conceder o título de Capital Estadual do Azeite Extra Virgem ao município de Maria da Fé, que, segundo o autor da proposição, detém um marco histórico de ter produzido o primeiro azeite extra virgem genuinamente brasileiro no ano de 2008. Atualmente, lá existem mais de 200, mais de 20, corrijo, olivicultores que contribuem decisivamente para o desenvolvimento dessa cultura no Estado. Essas condições habilitariam o município ao reconhecimento que a proposição pretende lhe conferir. A matéria foi aprovada no primeiro turno em sua forma original, visto que durante a tramitação foi reconhecido que a atribuição do título de Capital Estadual do Azeite Extra Virgem à Maria da Fé é justa e meritória, uma vez que o município se destaca nessa produção que gera desenvolvimento econômico para a região, além de trabalho e renda para a sua população. Encontra-se anexado à presente proposição o Projeto de Lei nº 3.759, de 2022, que confere ao município o título de Capital Mineira das Oliveiras e a reconhece como a Capital das Oliveiras. De modo semelhante à matéria principal, o projeto anexado pretende reconhecer a relevância de Maria da Fé no desenvolvimento da cadeia produtiva da olivicultura no Estado. Como não ocorreram fatos novos que justifiquem a alteração da nossa análise anterior, somos pela manutenção do texto aprovado em primeiro turno em plenário. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.576, de 2020, em segundo turno, na forma original. É esse o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Henrique, pelo parecer de vossa excelência. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento sob a mesa, deputada Lúdia Falcão. Excelente, senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, deputada que subscreve e requer, a vossa excelência, os termos do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Patos, de Minas, para debater as potencialidades e necessidades da cadeia produtiva do leite. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento sob a mesa da deputada Lúdia Falcão. Excelentíssimo, senhor presidente. A deputada que subscreve e requer, a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater a atuação do Instituto Pensar Agropecuária e sua contribuição para o debate público sobre a agropecuária brasileira. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento sob a mesa. Deputada Lohana, excelentíssimo senhor presidente, a deputada que a subscreve e requer, a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações acerca da recomposição das perdas inflacionárias nos salários dos servidores, devendo ser encaminhado relatório demonstrativo da atualização por cargo. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique para a apresentação de requerimento de minha autoria. Assumo a presidência sob a mesa. Requerimento número 4.851, de autoria do deputado Robelém. O deputado que a subscreve nos termos regimentais, requer, seja realizada. Visita técnica desta comissão ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Comércio e Serviços, senhor Geraldo Alckmin, para tratar sobre a importação de leite de países do Mercosul e procurar formas para minimizar os efeitos da importação sobre o produtor de leite de Minas Gerais. Bem como buscar medidas de incentivo e ações estruturantes para o setor do leite, em especial para a agricultura familiar e projetos que a longo prazo orientem os nossos produtores a atingir os mais elevados níveis de tecnificação e profissionalização. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Robelén, que requer, seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, pedido de informações sobre a situação dos recursos hídricos nas diversas regiões de Minas Gerais relativa à constatação de resíduos de agrotóxicos, conforme denúncia constante nas matérias jornalísticas abaixo referenciadas. Dois pontos. Ameaça invisível. Agrotóxicos atingem Paraguaçu e outras sete cidades através da água. Disponível consta o endereço eletrônico. Segundo, Carmo, do Rio Claro, Conceição da Aparecida e Nova Resende, estão entre as cidades com agrotóxicos na água. Disponível cita também o endereço eletrônico. É esse o requerimento. Os deputados que o aprovam em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Esse requerimento aprovado de reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também está como ministro de desenvolvimento, é extremamente importante nós buscarmos. Recentemente, eu vi que houve uma reunião com alguns representantes do setor leiteiro, com o vice-presidente, e havia saído em alguns jornais a informação que o governo federal tomaria alguma medida de imediato para poder conter essas importações de leite que têm ocasionado todo o drama e a realidade negativa no setor. Mas nós iremos até Brasília, estamos buscando essa agenda para que se marque rápido. E tanto o governo federal quanto o governo de Minas, isso nós conversamos com o secretário de Agricultura, o doutor Tales, que já está apresentando ao secretário de Fazenda, ao próprio governador Romeu Zema, algumas propostas para poder coibir em alguns laticínios que têm importado leite em Minas Gerais, que perderiam aí alguns benefícios fiscais, e eu acho que isso é extremamente importante, alguma resposta para nós podermos conter essa importação desenfreada. Então, assim, eu, mais uma vez, cumprimento aqui o doutor Maurício, deputado Coronel Henrique, a deputada Lúdia Falcão, a deputada Marli Ribeiro, todos os deputados que têm sido porta-voz do nosso produtor leiteiro, que realmente não suporta mais viver tamanha agonia e sofrimento com os preços nas condições que estão. A tendência é as pessoas, os produtores, pararem, muitos já estão parando, e do jeito que as coisas estão encaminhando, o Brasil passará, aí sim, de forma definitiva, ser dependente de importação de leite. Parece até um plano que está sendo orquestrado, mas que destrói o produtor brasileiro e que deixa a população brasileira, especialmente nesta questão da produção de leite, que é um dos principais alimentos do mundo, a população ficará de joelhos e dependente de importação de outros países. Nós acabamos de falar aqui e aprovar o projeto da medalha Alisson, Paulinelli Alisson, que lutou tanto pela independência do Brasil na questão de alimentos e sabia do potencial do país e a contribuição que o país poderia dar ao mundo em relação à produção de alimentos. e nós vivenciamos esse momento lamentável e muito triste com a cadeia leiteira. Então, nós estaremos, em breve, se Deus quiser, em Brasília, buscando alguma resposta que seja satisfatória para conter esse absurdo de importação de leites da maneira que está sendo feita no nosso país. Cumprida pela ordem, com a palavra o deputado coronel Henrique. Apesar do presidente, Vossa Excelência, quando fala do leite, acaba me provocando, não é, doutor Maurício? E eu estou aqui, a gente tem que estar aqui para fazer denúncia. Hoje é dia 18 de outubro. Nós estamos quase entrando no mês de novembro. E quem vai pagar a conta do produtor de leite? Vocês sabem o que vai acontecer no domingo, dia 22 de outubro? As eleições na Argentina. Domingo é o dia D. Domingo, o desgoverno brasileiro vai decidir o que vai fazer com as importações de leite. Está na cara. Nos empurraram com a barriga até decidirem as eleições na Argentina. Nós vamos verificar a posição estratégica desse desgoverno a partir de domingo. Até domingo, eles estão fazendo de tudo para que a esquerda não seja derrotada na Argentina. Estão injetando dinheiro brasileiro, dinheiro do povo brasileiro na economia da Argentina para tentar salvar da derrocada essa catástrofe que a esquerda tem feito em todo o mundo. Nós tivemos, no último final de semana, a derrota da esquerda no Equador. No domingo, se Deus quiser, teremos a derrota da esquerda na Argentina. E assim, assim como disse meu prezado amigo doutor Maurício, se nós não conseguirmos mudar as coisas agora, pelo menos conseguiremos colocar na cabeça do povo a consciência de que o voto tem consequências. E mudar a cabeça do povo, quando faz a escolha do seu candidato, que isso tem uma capilaridade que, às vezes, as pessoas não imaginam. O nosso produtor de leite está pagando a conta. E o nosso Ministério da Agricultura está protelando, está protelando, está prometendo essas renúncias fiscais, deputado Raul Belém, do Cofins, do programa Mais Leite Saudável, daqueles que importem, vão perder essa renúncia fiscal. Mas isso tudo, até agora, são promessas que estão acontecendo em diversas reuniões. Agora, no final do mês, tem mais uma reunião, que eu garanto que alguma coisa vai acontecer. Porque domingo teremos o resultado das eleições na Argentina. E estaremos reunidos aqui na semana que vem, e certamente haverá alguma movimentação. Sem querer ser um profeta do acontecido, mas escrevam aí, a partir da semana que vem, alguma coisa vai acontecer com relação à importação de lácteos. Ficará demonstrado, será, réu confesso, esse desgoverno, de que fez isso tudo, que está sacrificando aquele mais pobre, aquele produtor que vive da sua produção para servir de massa de manobra de uma esquerda nefasta, que não mede o sofrimento do povo para alcançar e para se manter no poder. Repito aqui, já foram derrotados no Equador, serão derrotados na Argentina, e, assim, a esquerda que assumiu o poder voltará para o seu lugar, porque eles são muito bons, doutor Maurício, eles são muito bons na oposição. Porque, quando estão com o poder na mão, já demonstraram isso diversas vezes. Eles buscam um Estado cada vez mais inchado, quebram a máquina pública e levam ao sofrimento. No médio e no longo prazo, o povo, aquele povo que mais precisa, e a esquerda sobrevive da pobreza do povo. Então, certamente, não fará nada para tirar esse povo da pobreza. E, sem perder essa oportunidade, empresário-presidente Raul Belém, empresário-doutor Maurício, nós, durante essas duas semanas no plenário, e também tem a ver com essa temática e sempre a oportunidade de fala, nós estamos acompanhando consternados diversos discursos ideológicos da esquerda tentando passar pano para terroristas internacionais. Isso é um crime, isso é um crime que nós, brasileiros, um país pacífico, um país que sempre pregou a soberania das nações, nós temos naquela nação irmã, Israel, que é um exemplo de produção leiteira, que é um exemplo de povo que recebeu, como nação, um deserto, e com tecnologia, com o trabalho de um povo, construiu ali uma nação que sofreu um bárbaro ataque terrorista, que, pelo menos para uma coisa, esse ataque do Hamas serviu. Esse ataque do Hamas, que foi uma das maiores agressões da história da humanidade, que deixou todos nós consternados com o limite do que chega à crueldade humana, com o que chega à crueldade daqueles que oferecem o terror, o terror que o Hamas ofereceu ao povo israelense, serviu, pelo menos, para expor, para expor as complicadíssimas ligações que o desgoverno de esquerda, que estão sentados lá em Brasília, possuem nos mais diferentes cenários. Nós vimos o atual presidente da República subir as favelas, os morros, para se reunir com traficantes antes da eleição no Rio de Janeiro. Nós vimos o atual ministro da Segurança Pública ser recebido por traficantes assim que assumiu o Ministério da Segurança Pública. E agora nós estamos vendo ministros, nós estamos vendo deputados de esquerda, tanto no Congresso Nacional como nesse Parlamento, passando pano para ações terroristas, tentando justificar ações do povo de Israel, que desde 1948 luta para garantir a sua soberania, soberania de um Estado reconhecido pelas Organizações das Nações Unidas, que vem sofrendo ataques constantes. E o que o governo brasileiro deveria fazer é reconhecer o Hamas como terrorista e não ficar passando pano para terrorismo, o que o brasileiro não vai aceitar. E nós aqui da Comissão de Agropecuária, que reconhecemos no povo de Israel a sua capacidade de produção leiteira, a sua capacidade de uso de tecnologia, que hoje aqui falamos tanto da tecnologia que o nosso ministro Alisson Paulinelli também utilizou na nossa agropecuária. Nós prestamos aqui a nossa solidariedade ao povo de Israel e o nosso repúdio ao desgoverno brasileiro, que não tenha coragem de expor o Hamas e o seu terrorismo que hoje afronta a toda a população cristã mundial. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. A Comissão de Agropecuária e Agroindústria dessa Casa dá as boas-vindas aos novos servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Contem conosco o deputado Raul Belen, deputado Coronel Henrique, deputado doutor Maurício. Estamos à disposição, juntamente com todos os integrantes dessa comissão, de vocês aí. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.